Chega pra cá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar com você uma grande informação e indicação de uma box. Como disse a você no vídeo anterior, eu indiquei a box Mi Box, porém, para somente transformar a sua TV em Smart. Porém, ela não vem conteúdo, você tem que estar contratando aplicativo de streaming, né, na plataforma ao seu gosto. Porém, é uma box muito top, transforma a sua TV em Smart realmente, e ela vai fazer que a sua TV, seja ela de tubo ou não, seja uma TV Android, sistema Android, muito bom sistema Android dessa box, tá gente? Eu estou utilizando há bastante tempo, a minha esposa está utilizando, sem falar o controle, né, que é comando de voz e assim por diante. Mas nesse vídeo eu vou falar com você a respeito de outra box que ela já vem com conteúdo, você não tem aquele, vamos dizer assim, aquele pagar mensalmente, enfim, né, ela já vem com aquele conteúdo que você precisa, ela já vem para o que você precisa, para a sua família, e porém custo-benefício muito top, gente. Estou falando aqui de uma box que eu já utilizo ela há bastante dias aqui em casa, porque antes de eu vir aqui fazer vídeo para você, eu pego o produto, testo ele, vejo como é que funciona, futuco, de tudo quanto é lado, de um lado para o outro, do outro para o outro, para que possa trazer informações verdadeiras para você. Então, a única coisa que eu te peço em troca é que você inscreva-se no canal, ative o sino, deixe um comentário e ajude o canal a crescer. Deseja fazer parte do grupo SOS Antenista e Antenados na Tecnologia, está aqui abaixo, na descrição do vídeo, os dois grupos de suporte do Edson Trabac. Grupo de suporte do Edson Trabac, faça parte, que você vai ter contato diretamente comigo lá, beleza? E com os outros colegas também, que estão sempre ali ajudando a resolver os problemas, né? Enfim, esclarecer a sua dúvida, beleza? Então vamos agora continuar o vídeo e falando dessa box, gente, box top, tá? Custo-benefício, muito bom. Ah, eu quero saber o valor, Edson. Pode me chamar no PV, certo? O meu WhatsApp também está aqui abaixo. Pode me chamar no PV. Pode chamar os nossos vendedores também no PV, certo? Que eles vão te passar os valores, beleza? Temos aí vendedores do canal. Somos parceiros do canal, certo? Cada vídeo você vai ver um banner passando de um vendedor. Pode pegar o WhatsApp dele e chamar ele no PV, beleza? Então, estou falando aqui dessa box, gente. Essa box TV, Unitv S1. Essa aqui. Ela tem, ao contrário daquela que não tem entrada de cabo RJ45, essa aqui tem entrada de cabo RJ45, dois USB, ela tem HDMI e entrada da fonte, beleza? É uma box muito top, muito compacta, pequenininha, e sem falar a qualidade dos canais, gente. Ela vem com o aplicativo Unitv. Dentro desse aplicativo, tem os conteúdos que você precisa, você precisa, a sua sogra precisa, o seu pai precisa, a sua mãe precisa, o seu filho precisa, a sua esposa precisa. Então, é uma box completa para toda a família. Vai ter todos os conteúdos que você precisa. Gente, por que eu estou fazendo esses vídeos aqui? Outras pessoas irem trazer vídeos aqui de box de mil, buduada, né? Essa box, ela custa bem menos aí do que 600 reais, dependendo da região que você for comprar, beleza? Então, ah, mas o cara vai trazer aqui em casa, vai configurar, cobrou 700 reais. Aí é você o cara. Se você for buscar em casa dele, é um preço, se ele for entregar na sua casa, é um preço. Então, não dê valor ao serviço de ninguém. Mas, é uma box top. Custa, às vezes, 400 reais, 450, 500 reais, 600. Tem vários valores. Eu não posso falar que é 300 reais, exemplo, porque tem estados e estados diferentes, que tem valores diferentes. Então, ela é um custo-benefício dela muito top. Por isso que eu falo, sempre abaixo de 600 reais, você vai achar essa box tranquilamente. É uma box muito top, funcionamento top. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Então, meus amigos, essa foi a segunda indicação da box, porém, que já vem com tudo que você precisa, sem você pagar ali, né, aquelas coisas todas ali. Beleza? Edson, essa box realmente funciona, porque antes de eu trazer conteúdo pra você aqui, eu sou um tipo de pessoa que gosta de testar. Não sou igual o Tomé, né? Só acredito vendo, mas eu gosto de testar, pra antes trazer um conteúdo pra você aqui, porque se você trabalha de dia a dia, sol a sol, né, de segunda a segunda praticamente, há uns de segunda a sexta, ou dos de segunda a sábado, né, enfim, você tem a sua luta aí no seu dia a dia, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos reais, não é brinquedo. Não é valor pra que você possa rasgar ele e jogar fora. Simplesmente, é um valor que você ganhou, trabalhou, batalhou pra ganhar. Então, eu não venho aqui no canal pra dar indicação pra você, pra que você possa perder o seu dinheiro. porque depois disso, você vai ficar com raiva, você vai ficar chateado, então você que acompanha o meu canal, você sabe da minha sinceridade. Beleza, meus queridos? Vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos, eu espero ter te ajudado, muito obrigado mesmo, tá? E eu te peço em troca que você inscreva-se no canal, ativa o sino com todas as notificações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixe aquele like pra fortalecer os nossos vídeos. Porque o seu like, o YouTube reconhece que o nosso conteúdo, ele é muito bom, top, e ele vai recomendar pra outras pessoas. Muito obrigado, vamos ficando por aqui, um grande abraço e show!